Nesta semana, os americanos foram às urnas nas eleições legislativas de meio-mandato nos Estados Unidos. Os resultados vêm indicando uma disputa mais apertada do que a esperada entre os dois partidos, o democrata e o republicano. Para falar com a gente sobre as eleições e analisar o atual cenário da política estadunidense, o revista Brasil TVT conversa agora com James Green, que é professor, historiador especializado em estudos latino-americanos, brasileirista, ativista dos direitos LGBTQIA+, e presidente do Washington Brasil Office. Olá, professor. Tudo bem? Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Professor James Green, primeiro, antes de a gente começar a falar especificamente dessa disputa no meio de ano, no meio-mandato nos Estados Unidos, partido democrata, partido republicano, explique para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, esse processo eleitoral americano que tem uma eleição, que elege um presidente, parte do legislativo, e depois no meio-mandato tem outra eleição, por favor. Então, nos Estados Unidos, a Câmara tem uma eleição dois em dois anos para a Câmara, e no Brasil são quatro em quatro anos. Então, é uma situação onde o candidato recém-vitorioso tem que começar de novo a fazer a campanha eleitoral para a próxima. Então, nesse sentido, há uma situação onde o Congresso pode mudar de partido entre o mandato do presidente, que é a ameaça nesse momento, porque parece que por poucos votos os republicanos vão tomar controle da Câmara, mas parece que o Senado vai manter-se controlado pelos democratas. James Green, na verdade, eu gostaria de tratar desse assunto, quem ganha é quem perde com esse processo eleitoral que se passa agora nos Estados Unidos, porque no final das contas, isso também já é quase uma preparação para a eleição à presidência que acontece em 2024. O que a gente vem vendo acontecendo é que tinha-se uma ideia de que Trump poderia crescer muito mais nessa eleição do que eles estavam chamando de onda vermelha, vermelha porque é a cor dos republicanos lá nos Estados Unidos, mas no final das contas, a pessoa que combate com ele ali dentro do partido dos republicanos é que está se saindo melhor, que é o wrong dissents. Gostaria que o senhor falasse sobre isso e falar um pouco também como o Biden sai dessa disputa. Bom, essa é uma questão muito complexa. Então, primeiro, é importante entender que existe uma situação de inflacionário nos Estados Unidos, a economia está com problemas, então todo mundo calculava que isso ia fazer mal para o Biden e os democratas. no sentido de que as pessoas iam votar sobre a questão da economia. Porém, existem outros elementos nessa eleição que são importantes. A primeira era uma decisão do STF para proibir o direito ao aborto, uma conquista do movimento feminista há 50 anos atrás e agora se retirou esses direitos. Então, houve uma mobilização definitiva entre jovens e mulheres para votar em uma eleição que, em geral, tem muito menos participação do que nas eleições presidenciais. Então, esse foi o primeiro elemento. Segundo elemento, Trump tinha indicado muitos dos candidatos republicanos nas eleições internas do partido republicano, eram pessoas muito extremistas, pessoas muito radicais. E há uma análise agora que esses candidatos, a maioria que perderam, fez mal para o partido republicano, criando uma noção que era um partido muito radical, muito extremista. Então, nesse sentido, o que se esperava, historicamente, do partido na oposição, ganhar nessas eleições, entre as eleições presidenciais, não se deu porque havia essa resistência. E quem ganhou muito bem nessa eleição foi o candidato ao governador de Flórida, Ron dos Santos, que é uma pessoa muito conservadora, super anti-LGBT, racista, contra os imigrantes, uma pessoa que tem uma pauta parecida à pauta de Donald Trump, só que ele está aspirando a ser candidato à presidência. Então, Trump tinha imaginado que ia dominar a cena, ninguém podia contestar a possibilidade de ele ser o candidato do partido republicano, porém, agora, Ron dos Santos é um ameaçador, é uma pessoa que possa ter uma participação ativa nas internas do partido republicano em 2024. Então, Trump deve anunciar sua candidatura a semana que vem, mas ele está muito mal visto por setores do partido republicano que acharam que ele fez danos ao partido em indicar pessoas muito radicais para várias candidaturas. Professor James Green, a eleição continua muito acirrada, as projeções indicam que o ex-presidente Donald Trump controla uma das casas e o democrata deve controlar o Senado. Como é que esse ponto de equilíbrio funciona no processo eleitoral americano e como isso pode afetar a vida, por exemplo, da questão de vários americanos, que diz respeito a mulheres, negros, LGBTQIA+, direito ao aborto, que se você quisesse análise desse cenário para a gente? Bom, a situação não é definitiva 100%. Parece que os republicanos vão tomar controle da Câmara, mas por poucos votos. E eles têm um problema dentro do seu partido, porque existe um setor muito radical, trumpista, que vai reivindicar a participação ativa no controle da Câmara. E isso pode levar o Partido Republicano a radicalizar-se cada mais... e criar uma situação de afastamento de setores independentes e centristas, que às vezes votam republicano, às vezes votam democrata. Então, isso é um elemento. Se os republicanos tomam conta da Câmara, eles vão eliminar imediatamente a OCEPI, investigando a invasão do Capitólio, eles vão começar a investigar o filho do Biden, alegando corrupção, eles vão fazer uma série de investigações para criar confusão dentro da Câmara e bloquear qualquer possibilidade de projeto de lei a ser aprovado no Congresso, porque precisa apoio tanto da Câmara quanto do Senado. Se o Senado se mantenha, e isso vai depender de resultados em Arizona e Nevada, e se os democratas ganham esses dois lugares, eles vão ter a maioria no Senado. se ganha só apenas um desses dois vagas nesse momento, que estão ainda sendo disputados, e estão fazendo contagem de votos, é possível, numa eleição especial em Georgia, entre dois candidatos negros, que o democrata ganha, e assim Biden teria controle do Senado. Em termos de legislação, isso implica que os republicanos vão fazer tudo para bloquear qualquer avanço na legislação, para resolver as questões econômicas, sociais nos Estados Unidos, vai fortalecer os discursos de ódio, discursos discriminatórios do partido republicano, homofóbicos, misóginas. Então, isso vai ser uma situação de muita tensão, porque, infelizmente, como no Brasil, a ultradireita não foi totalmente derrotada, ainda tem uma força política importante. Professor, o senhor mencionou o caso da Georgia, que provavelmente vai para o segundo turno, para acontecer em dezembro. Minha pergunta é, nessa lacuna de tempo, daqui até dezembro, como ficam as legislativas, sendo que esse Estado ainda não... É um Estado que vai definir se democratas ou republicanos. Tem maioria na casa. Você cortou a sua pergunta, não sei se você quer regravar. Estava cortando. Eu vou refazer a pergunta, está me escutando? O senhor me escuta? Sim, mas quando você estava fazendo a pergunta, a gente estava cortando. Ah, ok. Então, vamos lá. O senhor comentou sobre a Georgia, que vai ter segundo turno agora, em dezembro, para essa eleição. Como ficam as casas legislativas até esse período, que não se define o representante da Georgia, que vai definir se democratas ou republicanos têm maioria na casa? Bom, na verdade, pode ser que tenha a determinação pela eleição de Georgia, mas é possível. Se os democratas ganham em Arizona e Nevada agora, eles têm 50, que a maioria, porque quem decide nesse sentido é a presidente do Senado, que é a vice-presidenta Kamala Harris. caso ele só ganhe uma das duas eleições, ou Nevada, ou Arizona, vai depender da eleição final do segundo turno em Georgia. Porque cada estado tem a lei eleitoral diferenciada, e em Georgia você tem que ter a maioria absoluta para ser eleito governador. Em outros estados é só uma pluralidade dos votos. Então, na verdade, o mais importante vai ser na Câmara, porque, por exemplo, o CPI sobre invasão do Capitólio vai ter que fechar os seus trabalhos até o final do ano, porque, com certeza, o novo presidente da Câmara não vai deixar seguir adiante essa investigação. Porém, eu acredito que eles têm acumulado provas suficientes para mandar um relatório muito forte que eles devem emitir até o final do ano, condenando a participação de Donald Trump na organização e planejamento da invasão do Capitólio. E o resto vai depender muito da dinâmica dentro do Partido Republicano, na nova Câmara, porque se há uma divisão e eles não conseguem unificar o Partido Republicano, há brechos que os demócratas podem aproveitar. Professor James Green, nesta eleição também teve avanços aí no que diz respeito à eleição de alguns governadores no pleito americano que surpreenderam, na verdade. Eu queria que o senhor também avaliasse essas eleições desses governadores. Então, foi muito interessante, porque vários governadores tomaram uma posição bastante insistente sobre a questão do direito ao aborto. Um dos exemplos mais importantes foi a governadora de Michigan, que foi ameaçada pelas milícias dois anos atrás, até planejaram a sequestrá-la. Ela assumiu plenamente o direito ao aborto, defesa desse direito, uma plebiscito dentro do próprio Estado para garantir esse direito, e ela ganhou. E eu acredito que ela vai ser uma forte candidata à presidência do Partido Democrata, caso Biden resolve não ser candidato em 2024. Então, isso foi interessante. Outro era o senador Leatherman, que foi eleito em Pennsylvania. E eu acho que vocês não devem saber, mas ela está casada com uma brasileira, uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, articulada, que acompanhou ele durante a campanha eleitoral, porque ele teve a CV, e ele não podia fazer a campanha. Então, ela realmente foi a substituta para fazer a campanha por ele, e ele foi eleito em Pennsylvania. Uma pessoa muito interessante, com uma personalidade bastante popular, ele não usa roupa formal, ele é bem do povo, e ele foi eleito senador, que vai ser muito importante, no caso de ter ele como aliado ao Brasil, no Senado americano. Então, e outro elemento importante foi leis aprovadas para defender o direito do aborto das mulheres. Uma lei em Vermont e outra em Califórnia, que foram muito importantes nesse sentido da defesa do direito à mulher para decidir sobre seu próprio corpo. E Maryland também tem uma novidade, é o primeiro governador eleito negro, é isso mesmo? Exatamente, isso foi muito importante. É um estado que tem uma população negra bastante grande, e foi muito positivo essa eleição para governador de Maryland. Tá certo, então conversamos com James Green, presidente da Washington Brazil Office, é professor, historiador, especializado em estudos latino-americanos, brasilianista e ativista pelos direitos LGBTQIA+. Professor James Green, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje, por essa análise, por essas explicações dessa eleição tão importante para todo mundo. É um prazer estar com vocês hoje. Obrigado. Abraço, até a próxima. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto